Fala galera, eu sou o Naruto, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez mais um vídeo aqui na nossa série de Pokémon Omega Ruby E que eu acredito que já tá chegando na sua rota final, né, a gente já pegou o lendário da região aqui que seria o Grande Kawaii E a gente já acabou com as tretas do Team Magma, né, a última coisa restante agora é a Victor Road e a Liga, né Só queria dar uma confirmada aqui no tipo de ginásio que é e é do tipo água igual eu pensava, né, porque afinal o ginásio tá no meio da água por algum motivo, né Então a gente vai colocar a Rose Rage na frente e vamos lá, véi Acho que esse é o penúltimo, o último ou penúltimo ginásio, alguma coisinha Ou... ele já passou aqui? É, o Alan já passou aqui Sabia O Alan é rápido, ó, fi? Tá achando que é? Que isso? Ué Ah, tá aqui Nossa, ela olhou pra mim e não batalhou, véi Caraca, como assim, tá ligado? Entendi nada Mas tá bom, né Essa aqui é obrigatória, vamos ver qual que é o Pokémon dela e na próxima eu corto, né É o Huntail Cara, o Huntail é um Pokémon que eu gosto muito, o Shiny, véi O Shiny dele tem um verdinho agradável, não sei porquê O tom de verde Shiny dele eu gosto Acredito que esse ginásio vai ser bem fácil, né Acho que a Rose Rage vai dar conta de todo o recado, né Se os PP não acabarem, né Qualquer coisa a gente usa um item lá e exige, né Vamos ver se a gente consegue passar por aqui sem desencher o saco Epa Olha lá Olha lá Olha pro outro lado, aí Olha que estranho, né Pra baixo, será? Iiiiii Nossa, cara, esse dia eu tava vendo um... Um canal gringo aí Que chama... Tyranitar Tube, né Provavelmente vocês já conhecem... Ué Que zoado Aqui eu não consigo subir Mas, continuando, né O cara, tipo Beleza, ele tá lá fazendo um videozinho dele Só que O cara, ele sabe Quais que são os grunidos dos... Dos Pokémon, mano Tipo Tá lá no Poké Raider Vou batalhar com essa equipe Não sei o que eu tenho que fazer agora É... Faz um grunido lá no Poké Raider E o cara já sabe qual que é o Pokémon, tá ligado Um ou outro Eu acho até de boa, assim De aprender, tá ligado Tipo, sei lá O... Da Rose Raider E se eu pensar muito tempo nele E com certeza se aparecer uma Rose Raider Eu vou saber que é uma Rose Raider Só que o cara sabe praticamente todos, tá ligado E é... A série que eu tava vendo Na era de Randomizer Que é tipo Quando o Pokémon, ele Tá... É... Meio que hackeado Aí Literalmente aparece qualquer tipo de Pokémon nos matos Você pode pegar até Lendário Aí E do nada, assim Como é Extremamente imprevisível Tipo, sei lá Parece Um... Sei lá, velho Taranitar Já que a gente tá falando dele No mato do início Um Taranitar level 1 Sei lá Com surf, tá ligado E... Sei lá Nem apareceu o Pokémon Não tem nada Não tem nada com nada Não dá pra você saber que Pokémon que tá ali E o cara já sabe, cara Eu fico bom com isso, mano Acho muito fascinante O cara sabe Praticamente todos os runes do jogo Tá ligado E cara Esse treinador aqui Só tá provando que esse ginásio vai ser muito fácil Porque literalmente só tô dando hit kill em todos Em todos mesmo Eu queria ter um cabinho Que chama Power Save Que ele permite que a gente consiga editar o jogo O cartucho, né E com isso daria pra trazer conteúdo diferenciado Já upou de novo, tá ligado Conteúdo diferenciado aí Como randomize Essas coisas Paradas assim Diferente, né Mas infelizmente Eu acho que aqui no Brasil Não tem Pelo menos Eu não achei Lá fora é até barato Só que... Pra nós Não é muito bom, não Vamos ver se vai mudar alguma coisa Provavelmente vai Sei lá Eu não sei o que poderia ter feito aqui É, não mudou nada Tá ligado O que eu tenho que fazer aqui, véi? Eu não sei, mano Eu tenho que ir pra lá de alguma forma Eu já passei por ela Dá pra usar o... Não dá pra usar a TM aqui, véi Não tá entendendo nada Dá pra usar alguma coisa aqui? Não dá pra usar Que estranho, véi Que estranho, véi Que estranho, véi Por quê? Aff Será que eu tenho que quebrar Todo o gelo que tá lá em cima? Vamos testar Quebrar todo o gelo que tá lá em cima Vamos ver Com minha coordenação Motora desse jeito aqui Vai dar certinho É, não consegui não Eu acho que não é isso também não Vamos tentar pelo menos Fodeu Mano, eu não sei o que ele tem que fazer aqui Literalmente Ah, é isso mesmo Eu só tinha feito errado Da outra vez, né Hum Então é só Sei lá Preencher todos os Sei lá Gelinho Acho que é gelinho Esse aqui Do carro, né Aí libera As escadinhas Entendi Sou bom, véi Deve dano de minha capa É, né Então Então Eita Que merda Ah, moleque E agora tem os treinadores No meio do caminho Oh, saco Tomar cuidado Pra não pisar em falso Vamos ver Aí E agora, véi Aí, dá pra gente pisar Aqui Entendi Aí Facilita um pouco Essa mulher do Pokémon Fan Club Ali Tá Fica no saco Agora que eu vi Que dá pra fazer aquilo ali Fica relativamente Mais fácil Ela Aparentemente Não deu pra cá Ah Dracose Raid É a rainha Dos hit Kill Man Cê é louco Tá nervosa Muito Agora é só terminar aqui E eu errei No último movimento Meu Deus Como eu sou burro Cara Que raiva Mano Cegão Aê Aê Chegão nele Vamos só colocar Mais PP Na Roseli Que ela acabou O Mega Vem dela Né Vou colocar Aqui Ah não Coloquei no errado Ô burrice E Tá bom Pelo menos agora O Poison Pau Se ele apareceu Com algum Ludicolo Né A gente já pode usar Aquele cara Que apareceu Lá pra gente Né Que não fez Merda nenhuma Pra ajudar a gente A salvar o mundo Né Seu feioso Seu covarde Cuidado Tá bom Wallace Love Disque Beleza Você fez essa entrada Toda pra atacar Um Love Disque Mano Você tá me zoando Cegão Tão vergonha Nessa cara Pelo menos Ele tem 5 Um Pokémon Né Aí Ferra um pouquinho Beleza Se der Hitkill Em todos Tá de boa Né Milotic Continua Né Por que mudar Na verdade Hitkill 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 E Não Vai der Hitkill Não Ice Beam Ai 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 Não Não Chegou muito Não Mega Drain Vai Chegar a metade Dele Vai aumentar Um pouco Da minha vida Né Vamos ver Vamos ver se Eu acho que é um dos ataques Mais Melhor Mais Melhor De todos Né Sei lá Ó Aqui Tio pôr Também Fica todo Cara Todo mundo Pôr Nesse lugar Não tem ideia Acho que o único Que não pôr Foi o Latias Ó Não vou tocar não Vou dar um Sketch Hitkill Também Será E Ah Moleque Azurade é o rei dos Rainha Na verdade Tá Confundiu O sessio dela Mano Faço não Azurade é a rainha dos AK Velho Cilio Eu não sei Eu acho que o Cilio É Gelo Não lembro De verdade Mas vou continuar Vamos ver Ah Tomou super Afetido Do mesmo jeito Eu acho que ele é Gelu Iago Algum Assim Ou é o Warren Que é isso Eu realmente Não lembro Rock one Pôr de novo Seekin Beleza Hitkill também Eu não sei Por que Ultimamente Eu tô Confundindo Seekin Com O Kindra Não sei Por que Tipo Eu sei O que Eles são Eu sei Cada nome Deles Mas Tem vezes Que eu vou Falar Que é o Seekin E eu falo Que é o Kindra Tem vezes Que eu vou Falar Que é o Kindra E eu falo Seekin Sei lá Lembro Que o Rose Rage Eu acho Que chegou No level 49 48 Deu muito XP Esse lugar Muito mesmo E 5 mil De dinheiro De dinheiro De dinheiro Tô Rica Por que Eu sou Rica Rain Rain Bad Ok Essa é a última Penúltima Acho que é a última Cara Olha Olha Waterfall A gente vai Conseguir subir Eu jurava que eu já tinha Waterfall Não sei Porque eu Jogava que eu tinha Já Ok Agora a gente vai Poder subir as Cachoeiras Muito loucas Evergrande Que a gente tem Que ir agora Bom Ele falou Ali que Que o Professor Burt Tá Arrumando A Pokédex Melhor Mas será Que a gente tem Que voltar Lá Eu não Sei Talvez no próximo Episódio A gente volta Lá no início Só pra gente Ver se é Pra fazer Isso Realmente Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Eu vou pegar Um Pokémon Wonder Trade Aqui Vambora Bom Galera Eu peguei A grande Gilsa Era pra ser Gilso Só que Era Fêmea E Mais uma vez Desculpa Por estar Mandando Magikarp É que Nessa região Que realmente Só tem Magikarp Nesse lugar Em volta Do ginásio Só tem Magikarp Mesmo E Como eu Disse Antes Eu fico Com medo De ir Para lugares Muito longe E Começar Alguma Historia E eu Não Estar Gravando Tá Galera Achou O Vladimir De Utah Estados Unidos E vamos ver O que o Vladimir Vai trazer Shiny Shiny Só mais que Seja um Shiny O Vendag Também O Vendag Também serve E o Flatlin E o Flatlin Eu não lembro Se a gente tem Aqui Eu sei que Quando lançou O X Ele era Muito Zigzag Mas vamos Dar uma Olhada Nele Bom galera Esse aí é O grande Flatlin Tá com Nome Japones Aí Que eu Não sei Para pronunciar E Veio Do Iker Iker É E o Dono Foi o Chulululululululululululululululululchablau É Foi esse o nome Do Do Cara Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se Quiser Deixar um Like Que ajuda Mostrar Para os Amigos Também Só Se Está Assistindo Esse Víde Eu Te Agradeço Bastante E é Isso Galera Espero que vocês tenham gostado E Falou Obrigado.